Tá três É um pelo outro na pista, tá ligado? Tá três E todos pelo humano, até o fim Tá três Se pisar na selva, vai encontrar uma rica Parem alemão safado, se tenta na selva, tu sabe que não vai sair Só cria de pé no chão, tá pique labirinto, onde tá cabala até o fim Vem de maldade tentando, tamo preparado, os verdadeiros cria Tô ligado na minha responsa, tô de pé no chão, no morrão dia a dia Esses dias uns alemão safado, tentou lá na rampa, mas sabe que a bala come Vem de maldade preparado, avistou a trói, cantou o aéreo no homem Cuidado com a safadeza, o fato é a surpresa da gente segurar Os alemão saiu, foi correndo, tava variado, caindo na curva Mas essa é a tropa dos pretinhos, na rampa eu tô de lá O bonde taca bala, joga as granada pra explodir Mas creia tá aí Tem agora maçã e gel, com coxota e fumaça E chegou o dança e o neguinho, já mandou avançar Os piratina selva, caçando alemão até o fim Os pretinho tá aí Tem agora negão, leque, leque, terceirão, bochecha Mas essa é a tropa dos pretinhos, na rampa eu tô de lá O bonde taca bala, joga as granada pra explodir Os pretinho tá aí Tem agora maçã e gel, com coxota e fumaça E chegou o dança e o neguinho, já mandou avançar Os piratina selva, caçando alemão até o fim Os pretinho tá aí Tem agora negão, leque, leque, terceirão, bochecha E guardar Tadei É o último outro na testa Tadei Estou do espelho, mano, até o fim Tadei Tem que pisar na selva, vai tentar arrumar Alemão safado, se tenta na selva, tu sabe que não vai sair Só cria de pé no chão, tanto que labirinto, pode tacar bala até o fim Grande maldade tentando, tamo preparado, os verdadeiros cria Tô ligado na minha responsa, tô de pé no chão, no morrão dia a dia Esses dias uns alemão safado, tentou lá na rampa, mas sabe que a bala come O bigone é preparado, avistou a trói, cantou o aéreo do homem Cuidado com a safadeza, o fato é a surpresa da gente segurar Os alemão saiu, foi correndo, tava variado, caindo na curva Mas essa é a tropa dos pretinhos, na rampa eu tô de lá O bonde taca bala, joga as granada pra explodir Mas cria tá aí Tem agora maçã em gel, com coxota e fumaça Esses lutam saiu, neguinho, já mandou avançar Os pinot na selva, caçando alemão até o fim Os pretinho tá aí Tem agora negão, reque, leque, terceirão, bochecha Mas essa é a tropa dos pretinhos, na rampa eu tô de lá O bonde taca bala, joga as granada pra explodir Os cria tá aí Tem agora maçã em gel, com coxota e fumaça Estilo, trança e o neguinho, já mandou avançar Os filhotes na selva, caçando alemão até o fim Os pretinho tá aí E a mana negão, reque, leque, terceirão, bochecha, igual a nada